Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho seguindo a risca, a minha dieta os meus treinos e graças a Deus o overall veio aí Rafael, é aquilo que eu falo atleta caseiro ele não consegue, parece que ele não consegue deslanchar na categoria no esporte então você ficou em sexto não foi no ano de clássico campeonato internacional já vem com outra mentalidade já aprende mais, não é isso? então tá aí, trabalho feito tá agora com o patrocínio da? da New Millen, suplementos graças a Deus, todo o apoio aí suplementação e queria dizer que esse esporte é sensacional isso aqui é um dos presentes é um dos presentes realmente os presentes que esse esporte tá trazendo pra mim são as verdadeiras amizades de verdade são os maiores presentes ok, então falei aqui com o campeonista o overall, Rafael que tá indo agora pro brasileiro representando muito bem o nosso estado tá ok, Rafael? quer agradecer alguém? quero agradecer a New Millen, suplementos meu amigo Wilson também treinador minha namorada, Anny de Paula minha família que me ajuda me dá todo o apoio também em suplementação, dieta tá tudo com eles agradecer a ele também sem dúvida sem ele a gente não é nada valeu então, campeoníssimo aí a gente se vê no campeonato brasileiro ok, Rafael? tamo junto overall net tchau 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 Obrigado.